Continuando, olha que bonitinho As baias, coletiva, casa individual deles Cada casinha dessa vai um animal Muito organizadinho, muito arrumadinho Mais um aqui, um exemplo para vocês Alimentação Com leite, ainda são bezerros muito novos E aqui a gente já começa a inserir o alimento sólido Mais um exemplo aqui para vocês De uma baia coletiva que cabe N animais Porém cada um está com o seu comedouro e o seu bebedouro Essa aqui também tem individual Vocês percebem que as casinhas são mais rústicas Parece casinha até meio de cachorro, vamos assim dizer Mas cada casinha dessa vai um bezerro É um pouco mais rústico Porém você tem uma qualidade de criação melhor do animal Do que no extensivo Outro exemplo, cada animalzinho Na sua baia, no seu quadrado, vamos dizer assim Percebe porque eles estão presos Aqui tem uma corrente Então cada um fica preso no seu quadrado Nessa fase pessoal, necessita muito da higiene Então, está vendo? As panelas dos animais são limpas, higienizadas São animais que ainda não tem todos os anticorpos Então precisa sim dessa higiene Então nesse período aqui Tem que se pensar num local Onde será feita a higiene Do material de consumo alimentar dos bezerros Aqui já não é tão ideal Se percebe que eles estão numa baia coletiva Com oito animais Já saíram e vão ficar aqui até o quarto, quinto mês Porém se nota uma sujeira muito grande aqui no chão Aqui é só um exemplo de uma baia coletiva Com até oito animais Outro exemplo também de baia coletiva O que a gente percebe é que a falta de uma cobertura Nesse coxo aqui Mas também é uma baia coletiva para oito animais Muita sujeira Muito resto de alimento aqui O que não é bacana Mais um exemplo de baia coletiva E nós temos a terceira fase Pessoal Que é a fase das novilhas Vai do quarto ao quinto Ou quinto mês de idade Até três meses antes Da primeira aparição São piquetes Apastos De 75 a 200 metros quadrados Por cabeça Então cada cabeça Eu tenho que deixar de 75 a 200 metros quadrados Vai depender Da condição do meu pasto Da condição da minha estrutura Eu preciso de abrigos Meus abrigos O espaçamento é de 2,5 metros quadrados por cabeça Comedouros Comedouros com esse espaçamento A primeira cobertura Pessoal do animal Ou seja, a primeira cruza desse animal Varia do 16º mês ao 18º Mês de idade E a primeira aparição Por volta dos 27 meses De idade Vai depender da época Que esse animal está preparado Para se reproduzir Na quarta fase Que é 90 dias antes do parto Essas novilhas São manejadas No grupo de vacas secas Ainda não produzem o leite Precisa-se de piquetes Por 300 metros quadrados por cabeça Que é uma área de pastejo Bastante grande Também se necessita de abrigos Comedouros e bebedouros Na quinta fase Que antecede uma semana antes do parto Pessoal Até um a três dias Após o parto É a maternidade Então nessa quinta fase Vai faltando uma semana Antes do parto Até três dias após o parto Que compreende a maternidade Que nós já vimos lá anteriormente Na sexta fase As vacas voltam ao rebanho leiteiro Então a vaca pariu Três dias após o parto Ela volta Para o rebanho leiteiro E o filhotinho Vai lá Para a segunda fase Vocês lembram Que eu expliquei a segunda fase O que é necessário ter na segunda fase Bezerras E bezerro Bezerreiro Perdão E os bezerros Vão para o descarte Ou bezerreiros Ok? Então as bezerras Vão para o bezerreiro Bezerrinhos São descartados Ou Podem ir para o bezerreiro E serem vendidos Futuramente Vão para o bezerreiro E o que é necessário ter na segunda fase E o que é necessário ter na segunda fase